Crimes semelhantes praticados durante a noite ou madrugada. Um grupo cerca uma cidade, geralmente no interior dos estados, e roubam grande quantidade de dinheiro. Esta é a ação do novo cangaço. O termo faz referência a ações em que há tentativa de domínio de uma cidade inteira para que os criminosos tentem roubar volumes de agências bancárias. As ações são violentas. Em todas elas, a gangue utiliza pessoas como reféns para tentar escapar da polícia. E foi pensando nessas ações que a polícia militar está realizando em vários estados simulados de domínio de cidades e ações de combate contra essa quadrilha. Em Paranavaí, o 8º Batalhão vai realizar nas próximas semanas um exercício semelhante a esse que vai trazer mais conhecimento e, claro, preparar o batalhão para uma possível situação de ataque. De acordo com o comandante do 8º Batalhão de Paranavaí, Tenente-Coronel Edvaldo Isidoro, os testes já estão sendo realizados há alguns meses. E a ação se concentrará principalmente no entorno do batalhão e no centro, em uma área onde possui várias agências bancárias. É um exercício de invasão de cidades. Sabemos, nós tivemos aí na região, nós tivemos aqui, nós tivemos em vários locais do Paraná, onde quadrilhas invadem a cidade. Muitas vezes fecham locais de quartel, fecham, estouram bancos, estouram locais que tenham dinheiro. Então, nós iremos fazer esse exercício com base na determinação do nosso comando geral e, principalmente, envolvendo todo aquele exemplo que nós tivemos na cidade de Guarapuava, onde, inclusive, infelizmente, acabou falecendo um sargento nosso da Polícia Militar. Então, esse exercício, nós estamos já fazendo esforços há vários dias para treinar o pessoal, tanto internamente, como também nós iremos fazer essa ampla divulgação para a população que entenda realmente do nosso exercício. Serão momentos de bastante barulho, movimentação de viaturas, movimentação de atores que participarão como marginais. Então, nós precisamos que a população saiba que, no dia, vai acontecer esse simulado. Segundo ele, a ação será conjunta e, além da Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Polícia Civil irão participar do simulado. É uma ampla rede, um apoio muito grande, com várias autoridades, vários segmentos, várias instituições que vão nos auxiliar nesse exercício. Logicamente, que a Polícia Militar vai sair na frente, porque é o primeiro confronto que nós teremos com os marginais, é a Polícia Militar.